Olá, muito boa tarde! Estamos com mais uma edição de Uriguaçu no Ar para você. E hoje nós vamos falar de curso de especialização, pós-graduação, fisioterapia no trabalho. Professor Ricardo Efin, coordenador da pós-graduação de fisioterapia no trabalho, ocupou-se deste momento para demonstrar e também deixar claro como será o desenvolvimento desta fisioterapia no trabalho. Especialização, pós-graduação na área da saúde. Você que pretende realmente realizar este aperfeiçoamento, essa especialização, pós-graduação, a Uriguaçu disponibiliza a você. Você, claro, terá condições de desenvolver e acompanhar muito bem este curso, esta pós-graduação, especialização de fisioterapia no trabalho. Vamos acompanhar o professor Ricardo Efin na demonstração e também convidando a você. Professor Ricardo, por gentileza. Bom dia, professor Ivan. Nós estamos aqui hoje para falarmos sobre a pós-graduação em fisioterapia do trabalho, uma atitude inovadora, regional, desempenhada, realizada pela Uriguaçu, focada para os alunos concluintes de fisioterapia e os já formados em fisioterapia, onde nós estamos ofertando a pós-graduação em fisioterapia do trabalho. E estamos aqui hoje para demonstrar de forma prática uma das várias maneiras e atuações que o profissional fisioterapeuta do trabalho tem como ação diária do seu trabalho. Bom, vamos aqui demonstrar como que pode ser feita uma intervenção ergonômica junto ao posto de trabalho para a correção de problemas que venham a ser o fator desencadeador das lesões ocupacionais, principalmente as músculos esqueléticas relacionadas ao trabalho. Aquilo que comumente se fala como sendo as LER-DORTS, lesões por esforço repetitivo e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Aqui nós temos um posto muito comum hoje em dia encontrado no mercado de trabalho que nada mais é que a utilização do terminal de computador como ferramenta de trabalho. Exige-se várias regras para que não seja o motivo desencadeador de doença a utilização deste dispositivo que na realidade nada mais é do que um dispositivo criado para facilitar o nosso trabalho e que apresenta grande risco na sua utilização inadequada. Inicialmente podemos observar algumas condutas que estão sendo realizadas de forma irregular. O Matheus aqui, ele está sentado de uma maneira que propicie ele manter-se em necessidade de flexão sustentada de tronco, bem como a cabeça dele está muito pendida à frente. Isso acaba trazendo, por consequência, um processo de fadiga dessa região muscular do dorso, aonde ao passar da jornada de trabalho dele, com certeza vai trazer um desconforto, uma dor muscular que poderá nascer da região do pescoço, se radiando por toda a extensão do braço, como também, por consequência, uma algia na parte dorsal da coluna vertebral. Qual seria uma intervenção ergonômica adequada a ser realizada no posto do Matheus? Inicialmente a regulagem da cadeira dele, fazendo cadeira, mesa, fazendo com que, por exemplo, o teclado não ficasse inferior à altura da linha do cotovelo. Então, na realidade, ou eu precisaria levantar a mesa, ou na realidade, abaixar um pouco mais a cadeira, fazendo com isso que o teclado ficasse num acesso mais elevado, diminuindo a necessidade de inclinamento do tronco para a execução da manobra da utilização do teclado e do mouse. Outra intervenção necessária que precisaríamos fazer aqui, seria com relação à altura do monitor utilizado pelo Matheus. O monitor precisa estar à altura dos olhos, fazendo com que o pescoço não necessite nem ficar extremamente estendido e nem extremamente fletido. Isso faz com que os nervos da coluna vertebral não tenham a possibilidade de sofrer pinçamento, aperto, e, por consequência, gerarem dor. O monitor precisa estar a uma distância mínima, correta, que represente o comprimento do braço. Então, vejam como o Matheus está sentado a uma distância muito longa. O correto para descanso dos próprios olhos seria ele estar mais próximo a este monitor. E, por consequência, o monitor estando um pouco mais alto. Isso, por si só, melhoraria o campo de visão do Matheus, fazendo com que o esforço ocular da visão dele diminuísse, sendo esse esforço um dos principais causadores de cefaleia nas pessoas que trabalham com esse tipo de dispositivo computador. Outro fator muito importante relacionado à ergonomia está com relação à organização do posto de trabalho. No caso do Matheus, o mouse precisa estar posicionado adequadamente no mesmo alinhamento do teclado, impedindo que ele tenha que fazer grandes esforços com o braço lateralizando, que, no futuro, trariam consequências no cotovelo e no punho do Matheus, desenvolvendo, a partir daí, lesões nesses dois pontos. Portanto, o mouse sempre alinhado na lateral do teclado. Por fim, nós teríamos também que estarmos observando o posicionamento correto das pernas do Matheus, aonde necessitaria de ter um espaço adequado para que ele, sentado, pudesse acondicionar essas pernas de forma correta por sobre a mesa, impedindo que a própria cadeira estrangule, aperte, comprima a região poplitea, a parte de trás do joelho, que traz, por consequência, uma deficiência, uma debilidade do aporte do retorno venoso do sangue. Sendo esse tipo de atitude, somada a uma conduta flexora, a manutenção excessiva dos pés do Matheus, atrás da linha do joelho, o principal causador das dores nas pernas por déficit circulatório, que propiciarão, no futuro, o desenvolvimento, por exemplo, de varizes nas pernas do Matheus. Associado a tudo isso, a essa organização, a essa intervenção ergonômica, micro-ergonômica, pois ela trata exclusivamente do posto de trabalho do Matheus, outras dicas poderiam ser realizadas e feitas pelo fisioterapeuta do trabalho, como a compensação de movimentos repetitivos executados pelo Matheus poderia ser minimizada a partir da intervenção do fisioterapeuta no tocante à ginástica cinésioterapia laboral, que trabalharia nos grupos musculares mais exigidos com o quesito, com o enfoque de relaxá-los, condicioná-los, ou, num primeiro momento, no início da jornada de trabalho do Matheus, aquecê-los, prepará-los para a utilização durante a jornada. Já à medida que a jornada de trabalho do Matheus já estivesse mais avançada, existiria a intervenção compensatória, que é justamente dar uma relaxada, dar uma distensionada àquilo que previamente já foi utilizado de forma mais intensa. E ao final da jornada de trabalho, o Matheus também poderia ter como intervenção a cinésioterapia de relaxamento, que é aquela que visa deixar o corpo do Matheus na mesma condição física prévia à sua jornada de trabalho, favorecendo com que ele pudesse sair daqui do seu trabalho e ainda dar continuidade a uma vida social e podendo chegar em casa, indo ao descanso, sem o perigo de estar extremamente fadigado e dolorido, tendo com isso uma boa e reparadora noite de sono e, no dia seguinte, repetindo-se a jornada sem maiores riscos à saúde. Muito obrigado, professor Ricardo. É importantíssimo, realmente, cada vez mais, com que você egresso ou até mesmo você graduado na área da saúde possa conhecer e também ter uma qualidade ainda melhor a ofertar ao seu paciente no trabalho de fisioterapia do trabalho. E você que está assistindo a nossa programação pode também se inscrever e participar, se matricular, participar para esse desenvolvimento e pós-graduação e especialização aqui na Uniguaçu. Nós temos o nosso site www.uniguaçu.edu.br ou através do nosso telefone, código diário 4235226192. Ainda nós temos vaga. Venha participar aqui o Ensina para Valer e o Compromisso Social. Tenha um bom dia, uma boa tarde. Até mais. Tchauzão, tchau, tchau.